Fala aí galerinha, beleza? Mano, tamo aí trazendo a gameplay 18 aqui, dessa vez, olha que arma linda, mano, tô trazendo aí com a MG3 lendária do dragão, eu acho que é assim, eu ia olhar, tá ligado? Mas eu tô jogando, mano, não vou olhar ali não, a galera, eita caraca, mano, foi uma bala, dois caras, véi, foi bonito essa, eu tava dando uma andada ali no lobby, procurando uma sala pra gravar, e essa é jituzinho aqui de 10 minutos, vamos ver se vai dar pra alguma coisa, né? E eu já quero agradecer aí ao, 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 ao Sinão, tá ligado? Ao, mano, 20mm aí, que foi quem me prestou a conta, valeu aí, e mano, vamos jogar aqui, sai, mano, todo mundo me travando, mas me sai, me solta, cara, toma aí um HCC, vem, 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 mano, essa arma, sério, cara, se você, eu vou dar uma dica aqui, eu joguei algumas partidas com ela antes, véi, Vai, véi, não, não tenta, não tenta combate de, 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 tô, tô gago hoje, tá ligado? Não tenta combate de longas distâncias, mano, que você, na moral, você vai sair de desvantagem, cara, é difícil, cara, de você pegar, peraí, 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 dedão bonito, dedão bonito, dedão bonito, dedão bonito, dedão bonito, ah, mano, por quê? Por que tu me atrapalhou, véi, tem tanto cara pra tu matar, tu vem me matar, brother, meu Deus, cara, oxe, cara, é chato, mano, ó o cara ali, ó o cara ali, o cara de SL ali, todo abusado, sai, 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 tá, meu Deus, agora, mano, olha a arma do cara, chegou, bateu no bucho, no meu, no bucho do personagem, tá ligado, cara, chegou e voltou, mano, opa, toma uma granadinha aí, mano, e outra característica, mano, quando eu, vocês podem perceber, quando eu tô, eita, que dedão lindo, Quando eu tô fazendo gameplay, mano, eu pego um monte de cara na granada, velho, chega na minha conta, eu não mato um, velho, na granada, sai, eita, dedão lindo, aí, tirou 5 de HP do cara, eu acho que foi ele, tá com granadinha ali, ó, pegou, pegou nada, peraí, vai, volta aqui, opa, olha esse pop ali, mano, ah, velho, é o que eu tô dizendo a vocês, cara, não tenta ir longe, porque, claro, velho, ela é uma metralhadora, mano, então, de ir longe, você, com certeza, vai ter desvantagem, mano, ó o cara ali, paradão, ó, Ó, toma, ah, mano, tá parado, toma a HS, e, e, mano, se for, ó, e outra coisa, se você, você, se for jogar com ela, mano, eu recomendo você mirar na cabeça, se errar o primeiro tiro, mano, na cabeça, já era, porque o cara, o cara consegue lhe ver, e, e, e pronto, aí você morre, tá ligado, mano, os caras tá me matando por trás da parede, mano, eu, eu saio, velho, já tem, já tem saído assim, velho, ó, já tem saído, velho, os caras me matam, tá certo, Mas, cara, eu até gostei, tá ligado, é, é, mano, eu sou meio que doente, tá ligado, eu falo que a arma é boa, e depois, aí eu falo que a arma é ruim, é, pra, em certo ponto, e que eu não gostei, depois eu falo que eu gostei, velho, eu não tô dizendo que é com essa, mas, tem armas aí que eu falo nas, nas gameplays, uma coisa ao contrário da outra, então, velho, é, é porque, é porque eu sou doente, mas, ligue não, ligue não, Tá cagando, sai, mano, se sai, mano, se sai, velho, sai, sai pra lá, mano, os caras, o cara já tá varando, tá varando até a parede aqui, velho, cara, humilde, até a parede o moleque tá varando, velho, ó, eu acho, não, não, esse 1, 1, 0, 1, 0, cara, meu Deus, esse moleque joga demais, devia estar em WCG, na moral, o cara joga demais, bicho, demais, 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 tem um cara aqui, ó, toma aí, cotoquinho, toma aí, WCG, fail, Vai, sobe, isso, ó, ele, ele vai sair aqui, ó, ó, meu Deus, e ainda toma HS, meu Deus, cara, sai, isso, isso, sai, isso, dedão, 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 eita, 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 ah, mano, deu não, cara, não, tem que, tem que ser, é, o cara WCG, foi, foi mal aí, velho, foi mal aí, eu acho que já é duas partidas, mano, que eu tô, eu entro, tá ligado, e tem cara WCG assim, bicho, joga demais, só HS, tem o outro, o outro, eu entrei uma partida, mano, pra você ver como o pressão tá bom, o cara só de M16, aí, WCG, tá ligado, era só, 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 só HS, o cara é pro, isso, toma aí, ah, mano, ah, tá certo, vem, 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 dedão, DSL, vem, pode vir, outra coisa, galera, a galera pergunta muito, destroy, mano, você, você tem algo contra aí, armas apelonas, velho, depende, quando eu tô estressado, eu tenho, quando não, eu tô, tô de boas, pode vir na arma que for, mas quando eu tô estressado, cara, chega, vem, isso, vem, agora, agora, o território é meu, sai, 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 tomei, peguei, tomei a área, vaza, vaza, o cara vai vir aqui, ó, vou dar um pré-faz, eita, eita, o cara ficou paradão, espera, sai, mano, trava não, se sai, cara lerdo, velho, não, mano, sai pra lá, velho, o cara, o cara até não, não, mano, tem azar de mal, o cara até, até no respawn me trava, velho, e, velho, eu tava, eu tava, eu tava, as últimas gameplays, vocês podem ver que eu tava trazendo um gameplay comentário por cima, e eu tava vendo que a galera, tava pedindo, teve uma galera também que pediu o gameplay comentário ao vivo, a galera gosta de ver eu me enrolando aqui, né, e o cara vai sair aqui, ó, vou dar um pré-fire monster aqui, eita, o cara tá ali, vai dar a cara, dar a cara, isso, dar a cara, eu falei, dar a cara, você deu a cara, Ah, mano, deu não, pra sair já, eu vou tentar aqui o negócio, ah, mano, não, outra coisinha, eita o que eu odeio, mano, eu não mato ninguém na granada, velho, agora, os caras me matam, qualquer, os caras jogam, parece que, parece que, é teleguiado por wi-fi, tá ligado, os caras jogam granada direto em, em 20mm, os caras, meu Deus, que eu sou muito azarado, esse negócio de granada, sério, é teleguiado, via wi-fi, na moral, vai, sai, sai, vou, vou fazer um negócio, ah, não, eu tô, 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 falando, tô falando, tô falando, daqui a pouco, os caras do meu time vão tá me matando, velho, sem caô, tu vai ver, tá com a granada lá, ó, e se, ó, tá vendo, eu não pego ninguém, agora, agora, a granada dos caras é teleguiado, via, via wi-fi, na moral, ah, tá certo, fui mal, fui mal, o cara agachado, bicho, me matou, Isso é uma daquelas horas que você fala, meu Deus, como é que eu morri pra isso, velho, o cara tá lá, ó, ah, meu Deus, não, cara, meu Deus, sai daqui, sai daqui, maga, velho, vai-te embora, esqueleto, sai daqui, sai daqui, sai daqui, porque vai ficar me travando, eu não gosto de ir perto de mim, não, isso, toma um aí, toma um aí, isso, ó, o cara lá, vai sair aqui, ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus, agora eu vou descer o dedo, descer o dedo, sai da trás da caixa, essa caixa não vale, parece que não vale, eu não sei, meu Deus, meu Deus, A de Cris ali, Anderson, Anderson Schott, meu Deus, cara, que nick, expirante, cara, expirador, expirante, sei lá, velho, ah, mandei ou não, chega, vem, vem, isso, agora pelo menos o time tá legal, velho, pelo menos o time tá, não, agora é porque os caras, eu vou dar com a granada em tu, Anderson, tu pediu, mano, o time tá legal, velho, tá meio que encurralando, e isso, até na hora de jogar a granada, valeu, 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 Entendeu? Parceirão, cara, deixa eu nem jogar a granada, o cara além de não jogar, quer que eu deixe jogar a granada, bicho, ó, dois, dois quenguinhos ali, vai, bota a cabeça, um foi, bota o outro, ó, o cara aqui, ó, o cara aqui, sai, sai, botou a cara porque quis, brother, eita, caraca, mano, sai, vem, 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 tá, tá certo, agora, agora era a hora de levar todo mundo, eita, os caras aqui se, mano, o cara tava olhando, tava vendo se tem alguma coisa no chão com a sniper, Pera, velho, o cara tava, oh, meu Deus, cara, e, velho, eu acho que, desculpa aí a galera do Striderplay, mano, que, eu garanto que queria tá na sala aí pra gravar a gameplay, mano, mas é porque como a conta não é minha, né, velho, não tem como eu chamar aí, de jeito nenhum, mas eu garanto que se, se a, se eu tivesse na minha conta, a galera do Striderplay ia vir também, a galera que tá nos amigos também ia vir, então, mas eu vou deixar um salve aí pra todos eles, e, cara, sério, velho, Vamos, vamos bater um piping reto aqui, velho, eu queria falar pra vocês sobre o salve, mano, sério, muita gente, velho, eu já, já tive nego, muito, muitos caras que se inscreveram no meu canal por causa de salve, mano, velho, diga aí, pensa aí, 2.500 pessoas, eu sei que todas elas não, não tão, são ativas, mano, mas não dá, cara, pra mandar salve pra todo mundo, não dá nem pra lembrar, peraí, peraí, deixa, isso, vamos, prepara aqui, eita, eita, ah, mano, valeu, valeu, valeu pra chegar meu combo, é, codeirinho, codeirinho, valeu, Então, galera, quando eu disser, velho, que não dá, é porque não dá mesmo, tá ligado, não fica insistindo não, velho, na moral, cara, mano, o moleque tomou um tiro ali de AWM no Kenko, bicho, de lado, deu um mortal, deu um, deu uma cambailota ali, bicho, e, eu já tomei DSL, velho, é, o KD tá legal, velho, eu acho que essa sala aí, mano, eu quero ver se ainda vai ter nego vindo reclamar, que vai ficar pequeno, 10 minutos aí, será que não tá bom, velho? Agora, as gameplays de PD, galera, é, pra você que não viu, você que, é, não assistiu meus últimos vídeos, dá uma olhadinha, eu postei meus dois últimos vídeos, foi, um foi a série PD, que eu comecei novo, e outro foi a série Sniper, o DM700, então, se você não viu, dá uma conferida lá, e o, e o vídeo que eu fiz sobre a série PD, é uma série que eu vou tá iniciando aí, mano, que eu vou tá jogando PD, cara, e, muita gente tava pedindo ainda que eu aumentasse o tempo, E eu vou aumentar, mano, eu vou, vou colocar aí, uns 15 minutos, se vocês não querem vídeo, vídeo grande, então, beleza, vai ser uns 15 minutos aí, pra vocês, agora, não vai ser muitas vezes, por causa, velho, porque, meio que demora pra renderizar, demora pra postar, beleza? Mas, velho, é isso aí, a partida que tá chegando ao final, não se esqueça aí, deixar o teu like, marotinho aí, pra ver se a gente alcança a meta de likes aí, vai me ajudar muito, se você tem um colega no Facebook aí, que tá inscrito no meu canal, manda esse vídeo pra ele, só pra lembrar, tá ligado? Ei, assista aí o vídeo estrói, mano, é ruim, mas assista aí, vai lá, beleza? Então é só isso aí, se você achou mais especial ainda, adiciona esses vídeos aos seus favoritos, meu Twitter e meu Facebook, tá aí na descrição, se você fundou, se inscreve aí, falou, e até mais, fica com a hashtag gameplay, e eu matando os caras que vai, bota a cara, mano, bota a cara, isso, bota, não, isso nada, eu mandei botar a cara, toma aí, e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho